Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando algumas configurações da barra de tarefa. A barra de tarefa encontra muitos conflitos dos quais muitas das vezes são simples de resolver, mas se não fizer a configuração correta pode se tornar um problema complicado. Então basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a barra de tarefa no lugar onde tem nenhum ícone e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Você vê então em configurações da barra de tarefas, vamos dar apenas um clique agora com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui a janela da barra de tarefas, vamos dar uma opção aqui, barra de tarefas. A primeira opção aqui está dizendo travar a barra de tarefas. No meu caso aqui está desmarcada porque eu opto por ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo de área de trabalho. Então eu marco essa opção. O que quer dizer isso? É muito simples pessoal, quando eu opto por ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo de área de trabalho, olha o que acontece. A minha barra de tarefas fica oculta e só aparece quando eu passo o ponteiro do mouse. Quando eu subo ele, ela desaparece. Está vendo? Agora pessoal, vamos supor, vou desmarcar aqui a minha opção aqui de ocultar automaticamente. Está vendo? Já encontra um conflito. Ela travou. Quando eu passo o ponteiro do mouse subo, ela não oculta mais. Mesmo que a primeira opção, travar a barra de tarefas, não esteja marcada. Isso é um conflito pessoal. É um conflito. Entendeu? Nesse caso aqui, quando as duas opções estão desmarcadas, a opção que prevalece é a barra de tarefa travada. Olha aí. Então isso é um conflito. Viu como a configuração é muito importante? Então agora, vamos marcar aqui a opção travar a barra de tarefas. E também vamos marcar a opção ocultar automaticamente a barra de tarefas. Vamos lá? Só para nós ver. Aí pessoal, ela fica oculta. Quando você passa o ponteiro do mouse, ela oculta. Perfeito? Então isso aqui também é um conflito. As duas opções marcadas estão prevalecendo ocultar automaticamente. Pessoal, mas em alguns casos que talvez a gente não consegue prever, pode acontecer um problema. Porque se há um conflito, em determinado tempo, algum conflito pode acontecer quando a gente for abrir algum programa, assistir algum vídeo, por causa de algum desses conflitos. Tanto quando as duas estão marcadas, quando as duas estão desativadas. Perfeito? Eu aconselho você marcar a opção ocultar automaticamente. Por quê, pessoal? Porque ela não fica aqui te atrapalhando, aqui na sua área de trabalho, e fica oculta. E você pode fazer ela aparecer quando você quiser. Perfeito? Feito isso, vamos descer aqui para a terceira opção. Ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo tablet. Pessoal, vocês têm ideia do que é isso? Não? Pessoal, então aqui nós já encontrou um conflito. De repente, pessoal, nós estamos configurando essas partes aqui de cima, que ela pertence à função desktop, né? E vamos supor que o nosso computador esteja configurado no modo tablet. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Então, vem cá no início, nessa rodinha adentrada, e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, a gente vem em Sistema, e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, então a gente já encontra aqui o modo tablet. Perfeito? Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse, vamos abrir aqui. Modo tablet. Quando eu entrar, usar o modo apropriado para o meu hardware, é o que eu marco, né? Mas vocês vão ver, aqui quando a gente clicar no Vzinho, que existe a opção desktop e a opção tablet. Conforme for a opção aqui que estiver marcada, e você configurar lá na barra de tarefas, pode dar conflito. De repente, o que você marcar aqui, nem vai funcionar lá. Perfeito? E aqui, tem tudo a ver. Ocultar ícones de aplicativos na barra de tarefas no modo tablet. Ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo tablet. Perfeito, pessoal? Mas se você não sabe qual a opção que está marcada o seu, é bom você dar uma olhada aí. Ou se não, se você não quiser dar uma olhada, você verifica aí se tudo está ocorrendo bem quando você faz configurações normal. Perfeito? Mas vocês viram, pessoal, que uma coisinha que a gente faz lá na frente, afeta outras configurações. Vamos voltar? Voltamos aqui. Então vocês viram agora o que é modo tablet, né? E a forma que estiver lá pode afetar aqui as configurações da barra de tarefas. Perfeito? Então, nesse caso aqui eu não vou marcar, porque o meu é as duas de cima. Mas vocês veem aí qual é a configuração de vocês. Usar botões pequenos na barra de tarefas. Eu não vou usar isso aqui, não. Eu costumo usar a opção normal. Perfeito? Vamos descer um pouco. Ah, pessoal, que é uma coisa muito importante aqui, ó. Usar espia para visualizar a área de trabalho ao posicionar o ponteiro do mouse no botão mostrar a área de trabalho na extremidade da barra de tarefas. O meu aqui está ativado. Pessoal, o que quer dizer isso? Usar espiar. É uma coisinha muito simples, pessoal. Quer ver? Deixa eu ir na minha barra de tarefas aqui. Aqui na minha barra de tarefas, bem no cantinho aqui, tem uma barrinha. Quando eu encosto o ponteiro do mouse sobre ela, que é bem escondidinha aqui, está vendo? É uma barrinha bem quase imperceptível. Aí eu consigo ver a minha área de trabalho normal. E quando eu tiro o ponteiro do mouse, volta o aplicativo ou a janela que eu estou olhando. Olha lá. Quando eu passo, está vendo? Eu vejo a minha área de trabalho. Isso aqui é o espia. É uma ferramenta muito simples, mas é uma ferramenta muito importante também. Perfeito? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta espiar. Em algumas versões anteriores do Windows, quando a gente não marcava essa opção, a nossa barra de tarefa, essa barra de tarefa aqui, é em determinadas ocasiões, quando a gente ia assistir algum vídeo ou jogar qualquer jogo e tal, muitas das vezes a barra de tarefas ficava travada e a gente não conseguia acessar certas configurações, certos botões do jogo. Era muito ruim, pessoal. E aí, a gente descobriu que, marcando essa opção espiar, então, a barra de tarefas não ficava mais travada. Mas isso aí foi uma dificuldade para a gente descobrir isso aí. Agora não, talvez não tenha isso mais. É uma outra função. Escriar o espiar para uma outra função, justamente para essa aqui, para a gente ver a nossa área de trabalho. Mas, em certas versões do Windows, essa ferramenta, quando não estava marcada, ela atrapalhava muito no nosso dia a dia. Muitas pessoas não conseguiam encontrar a solução e tinham muitos problemas. Perfeito, pessoal? Pessoal, vamos ver aqui mais alguma coisa. Mostrar notificações nos botões da barra de tarefas. É muito importante isso aqui também. Marca essa opção aqui. É uma coisa muito simples, né? Em outra ocasião, eu vou estar falando um pouquinho sobre ela. Perfeito? Pessoal, basicamente... Vamos clicar nessa opção aqui. Selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas. Vamos lá? Sempre mostrar todos os ícones na barra de notificação. No meu caso aqui está desativado. Por quê? Não são todos os ícones que eu quero que apareçam na minha barra de tarefas, mas apenas alguns. Se você marcar a opção aqui, sempre mostrar todos os ícones na área de notificação, todos os ícones vão aparecer lá. Perfeito? Vamos voltar? Basta vir aqui nessa setinha e a gente vai estar voltando. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Voltamos aqui para as configurações da barra de tarefas. Aqui, essa parte aqui, o combinar botões na barra de tarefas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, aqui no meu caso aqui está marcado sempre ocultar rótulos. O que são rótulos? São as escritas. Quer ver? Ó. Está vendo como é que eu estou? Não tem nenhuma letra aqui, a não ser o quarta-feira aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Quando triscar no Vzinho aqui, né? Vem no Vzinho, dá um clique. Quando a barra de tarefas estiver cheia. Vamos clicar aqui. Vamos ver agora o que acontece. Está vendo agora que aparecem nomes, pessoal? Olha aí. Aparecem os nomes dos ícones. Não mais só os ícones, né? Perfeito? Então, vamos optar por deixar. Se você deixar aqui na opção Nunca também, eu vou marcar aqui. Olha lá. A mesma coisa. Perfeito? Então, a melhor opção que eu achei é deixar sempre ocultar rótulos. Está vendo? A barra de tarefas agora está normal. Só apenas com os ícones e não mais com os nomes. Perfeito? Pessoal, tem mais uma opção aqui. Ativar ou desativar ícones do sistema. Vamos clicar? Dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, aqui temos vários ícones. Ativar ou desativar ícones do sistema. Então, perfeito, pessoal. Vocês podem ativar ou desativar os ícones do sistema nesta opção aqui. Os que tiver pretinho assim estão desativados. Os que tiver azulzinho assim estão ativados. Aí fica a gosto o critério de vocês. Quais são os ícones que vocês querem que estejam ativos no sistema e aparecendo aqui na barra de tarefas. Observe bem, quando você clica nesse Vzinho aqui na barra de tarefas, vamos dar um clique, aparecem muitos ícones aqui que não estão aqui, porque aqui já encheu. Então, essa função aqui é a mesma função que nós estamos vendo aqui. Todos os ícones que estão ativados aqui estão mostrando ou aqui ou nesse Vzinho. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Vamos voltar. Basta vir aqui na setinha. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, essas foram algumas configurações básicas. Em outro vídeo, eu posso estar falando de alguma configuração da barra de tarefas e algumas outras configurações do sistema. Existem muitas outras configurações mesmo, pessoal, do sistema. O sistema Windows é cheio de configurações. Uma configuração que você faz em determinada ferramenta afeta outra ferramenta. E aí você tem que estar ligado. Perfeito? E eu vou procurar passar todas as informações para vocês na medida que os vídeos forem sendo feitos. Perfeito? Pessoal, se gostar, dá um joinha para nós, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus!